Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Stoneheart aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, galera, vamos continuar a nossa jogatina aqui, tem muita coisa pra gente fazer, né? Nós setamos uma mega construção no último episódio e nesse episódio eu já tenho algumas coisas em mente aqui, mas a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu coloquei pra que mais algumas plantações fossem colocadas aqui, tá? Na verdade, várias. Eu estou plantando basicamente um pouco de tudo aqui agora. O nosso fazendeiro, ele finalmente consegue plantar de tudo, então eu realmente estou plantando de tudo aqui. Eu tenho dois fazendeiros, na verdade, isso é ótimo. Não, não, não tenho dois fazendeiros, eu tenho só o Aspo, certo? É só o Aspo, é porque certo abrir isso aqui, ele tem ajuda. Eu preciso de mineradores, tá? Deixa eu ver, Multicrafter, Breno, beleza. Eu preciso de um minerador porque esse minerador, ele tem que abrir esse espaço aqui, ó, pra que a água escoe nessa região. Deixa eu ver se eu vou ter mineradores. Na verdade, antes de mais nada, eu vou colocar esse e esse cara pra trabalhar ali. O Paferreira eu vou colocar aqui. Mas o Paferreira, inclusive, eu vou trocar o job dele, eu vou transformar ele em um knight, galera, tá? Agora que eu tinha visto que ele poderia ser um knight, e tudo bem, eu acho que ele vai ser um excelente knight, deixa ele ali como um knight que ele tanca muito mais. Inclusive, eu acho que com o exército que nós já temos, com os guerres que nós já temos, eu consigo vir aqui e atacar esse lugar, tá? Eventualmente nós vamos fazer isso, não vou fazer exatamente agora ainda, que é isso? Quase lá, perfeito. O que mais que eu tenho aqui? Paferreira, um cara nível 1, maravilhoso, ok. O que mais que eu tenho aqui? Um trader. O que você quer? Eu tô interessado em fazer 5 small pastry bedding, small pastry bedding, ok? Em troca de quê? 4 curtains, eu não sei o que é curtains, galera. Eu não sei o que é curtains, não sei mesmo. Como eu quero... Não, eu... Sorry, não, eu não vou querer. Eu não vou querer porque meus crafters aqui já estão completamente ocupados fazendo crafter aqui pra nossa construção, tá, galera? Então, por isso que eu não vou querer. Esse cara aqui vai voltar em algumas horas e isso está ok, perfeito, ok. Continuar aqui, galera. Vamos deixar esses caras fazendo o que eles têm que fazer aqui. Ah, eu preciso setar o minerador, né? Vamos ver quem eu vou colocar pra minerar. Talvez o Fábio. Eu realmente preciso de um minerador por enquanto. Acho que o Fábio é uma boa pedida. Ele tá construindo nesse momento, tá vendo? Até porque ele tem muita coisa pra construir. Mas eu vou deixar ele minerar, porque eu realmente preciso abrir esse espaço aqui. Eu espero... Eu acho que eu tirei a parte de mineração desse lugar aqui. Deixa eu ter certeza disso. Eu realmente tirei. Isso está ok. E eu preciso muito que ele minere essa parte aqui pra que a água consiga escoar nessa região. Então, isso está ok. E galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui, tá? Que eu ainda não mostrei pra vocês. Mas uma das coisas que eu vou fazer daqui a pouco... Hiding... Uou! Uou! Muita gente. Pera. Vamos lá. Você... Você... Quem mais? Você já está como coisa. Bruno Carvalho. Eu vou transformar ele em clérigo. Rapidinho. Transformar ele em clérigo aí. Perfeito. E deixa... Deixa as coisas acontecerem. Deixa o Bruno Carvalho se transformar em clérigo. Eu vou ter que ir lá lidar com aqueles goblins porque está foda. O Carvalho foi lá pegar o... O book? Cadê? Cadê ele? É você? Eu acho que é você. Esse é o Fábio. Cadê, caramba? Os goblins já estão chegando ali. O André está ali. Está ok. Cadê? O cara não vai se transformar em clérigo? Caramba. Cadê ele? O Carvalho seja um clérigo. Perfeito. Então, agora... Eu vou chamar todo mundo para dentro. E vou colocar a nossa bandeirinha aqui. Let's go. Vamos ver o que vai rolar, galera. Corre gritando. Ai, ai. Goblins. E a galera vem. Eu preciso muito construir uma muralha aqui. Tipo, muito mesmo. Mata os caras aí, galera. Agora eu tenho um clérigozinho curando. Está de boa. Tudo bem que ele está fazendo linha de frente ali por algum motivo, né? Um a menos. Eu tenho que pegar os riders aqui depois, né? Cara, eu vou lá cuidar desses goblins agora. Porque já está chato eles ficarem mandando isso aí. Não está legal, não. A Ferreira ganhou um novo título. Por causa do ataque goblin. Ok. Let's go, baby. Derruba o cara. Vamos, guys. Ok. Perfeito. Agora aqui. Ataque é para cá. Mano. Ok. O fato do ter... Arqueiros ajudam demais, galera. Realmente ajudam. Deixa esses caras pegarem. Olha ali. O cara chegou aqui, pegou meus negócios. Olha o meu... Meu... Coisa aqui. Pegou minhas bandais. Está indo embora de boa. Sossegado. Famoso falou. Famoso falou. Olha lá. O cara foi embora. Com o outro cara ali, ó. Pega o cara, galera. Você está doido. Não deixa não. Olha aqui. O cara estava pegando meu negócio aqui também, ó. Pô, velho. É... Dá trabalho arrumar isso. Eu acho que eu realmente vou tentar vir daqui. Tem bastante gente aqui, né? Um, dois, três fighters, mais o chefe e dois goblins inúteis. Eu realmente preciso ir ali cuidar daquilo. Senão esses goblins vão vir o tempo todo aqui. Vai ser chato. Ok. Na verdade, eu vou fazer isso. Se bem que vocês estão com fome, né? Deixa eu olhar isso aqui, galera. Você. Deixa eu olhar. Bruno Carvalho. Está com muita fome. Como que está isso? Deixa eu olhar aqui, galera. Tributos. Acho que não vai ser aqui. Vai ser em moral mesmo, né? Rangry. Está menos seis de moral aqui por conta disso. Mas ainda dá para lidar com aqueles golpes. Deixa eu chegar lá. Ok. Começou a luta, galera. Começou a luta. Meu Deus do céu. Corre gritando, goblin. Corre gritando. Corre gritando que a cavalaria chegou, meu querido. Corre gritando que a cavalaria chegou. E agora eu tenho um clérigo, tá? Agora eu tenho um clérigo. Corre gritando. Tem um arqueiro aqui, velho. Esse aqui é o Goblin Chef. Ô, God. Meu cara vai cair. Não caia. Vamos lá, clérigo. Trabalha aí, pô. Cura o cara. Deixa não. O cara é um knight, mas ele morre. Ô, God. Eu vou perder ele. Eu vou perder ele com certeza. Cura, cura. Socorro. Ah, caiu. Não, não caiu, não. Cura. Cura mais. Corre gritando. Ai, ai. Ok. Os outros Goblins ali estão correndo gritando. Você precisa parar de mandar coisa pra nós, ó. Tá aí, ó. Então, no modo, corre gritando, né? É isso. O Felipe ganhou um novo título aqui. É nóis. Ataca tudo, galera. Ataca tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Não deixei esses Goblins vivos, não. Os caras são muito chatos. Para de fazer raio de mim. Ok? O chefe foi derrotado. Eu sei. Beleza. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra quebrar. Tem, né? Posso derrotar. Derrubar toda essa casa aqui. Let's go, baby. Não deixa nada vivo aí, não. Cara, um clérigo, dois arqueiros e um knight. Deu conta de um acampamento Goblin. Uau. Muita coisa. Ok. Ok, galera. Meio que finalmente consegui derrubar tudo aqui, né? E agora vocês podem voltar para os seus afazeres, galera. Podem voltar tranquilamente. Perfeito. Então, você... Eu vou desativar isso aqui. O... Pra Ferreira, The Goblin Killer. Vou tirar isso aqui também. E o Bruno Carvalho, eu vou voltar ele. Assim que o jogo me permitir. Eu vou voltar ele a ser um simples Erbalaster. Let's go, baby. Boa, boa, boa. Caramba, galera. Olha só. Bullion Pottery nível 6. Nível máximo de Pottery. Isso é muita coisa. Caramba. E vamos ver aqui. Nos nossos makers estamos quase lá, né? Golden Hand. Quase lá. Falta pouca coisa. Update diário. Vamos ver, vamos ver, galera. Wow! Yeah, baby. Quase que eu dei meus cliques de novo. Mas alguém se juntou a nós aqui, galera. O Kesar Caldin. Vamos dar uma olhada nele aqui. 1, 5, 1. Ok, ok, ok. É um bom overhaul. Whatever. E esse aqui, galera. Eu vou colocar o nome de Thomas em homenagem ao filho do Gabriel. Que deixou no comentário e pediu pra que eu colocasse o filho dele aqui na nossa colônia. Então, seja bem-vindo, Thomas. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. Tamo mais do que junto, tá? Tamo mais do que junto. É isso aí. Galera, eu terminei todo o meu trabalho de mineração aqui, tá? Que tava mais urgente. E agora eu vou voltar o Black pra construir e carregar coisas. Acho que isso vai ser uma boa. Nossa mega construção aqui ainda vai demorar um pouco. E depois dela eu já tenho duas coisas em mente. A primeira coisa é construir nossas muralhas aqui, né? Nossas barreiras. Mas antes também eu precisava limpar isso aqui, hein, galera? Talvez fosse uma boa ideia deixar o Black minerando mesmo. Eu deixo ele minerando e eu tiro isso aqui tudo. Eu preciso tirar isso aqui tudo pra fazer uma muralha decente aqui. Bacana. I don't know. I don't know. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Mais um eventozinho aqui, galera. Grizzly Traveler. Vamos ver o que ele tem. Aqui tá uma cidade. Tenho coisas pra você. Vamos ver o que ele tá falando. É um mau sinal quando os passarinhos param de cantar. Beleza. Eu aposto que são lobos. Sério. Lobos de goblins. What? Você tá começando a me assustar, meu querido. Dá uma olhada nas suas bordas. Se você não quer lutar contra eles, eles são treinados e tudo mais. Mas, oh God. Não gostei. Ok. O explorador se aproxima. Ele tá trocando dois automated goblins em oito herbalistas staff. Ok. A gente faz isso. O cara vai voltar em quatro dias. Perfeito. Eu preciso de mais oito, né? Vamos colocar aqui, galera. Oito herbalistas staff. Vou colocar aqui. Quero você. Eu quero construir oito desses urgentemente. Let's go, baby. Vamos fazer eles lá em cima. Ok. É isso. O explorador voltou. Ele quer dois automated crickets por cinco herbalistas staff. Vamos aceitar. E eu acho que, right away, eu já posso colocar os automated crickets, certo? Ah, cadê? Pera, eu aceitei. Cadê? Ele sumiu, galera. What the fuck? Sinceramente, não entendi. Daily update? Uau! Muito próximo, hein? Muito próximo da quantidade de comida necessária. Mensagem misteriosa. Se você quer terminar com os lobos antes que eles terminem com você, ataque primeiro. Galera, eu realmente tenho que achar esses... Aquele um que te vigia, ok? Eu realmente tenho que achar esses lobos. Eu estou recebendo várias mensagens. Eu vou dar uma olhada aqui ao redor. Tentar ver onde esses lobos estão e eu já volto com vocês. Ok, galera. Eu achei os lobos. Os lobos estão desse lado aqui, ó. Atravessando o rio, tá vendo? Eu não acho que aqueles caras vão conseguir me atacar. De verdade. Enquanto eu não fazer uma passagem para o outro lado, eu não acho que eles vão conseguir me atacar, tá? E uma das coisas que eu reparei aqui é que tem uma pantera aqui, galera. Olha só. Tem uma pantera aqui. Será que esse bicho, ele é domesticável? Seria da hora ter uma pantera, né? Não sou? Nossa... Nosso grupo aqui, quando esse ter uma pantera, seria bem... Da hora. Mas... Mas eu não acho que dá para ter. E agora, esses lobos aqui não tem muito que eu possa fazer. Porque eu simplesmente não posso vir aqui atacar. Eu acho que a mensagem lá aparece toda hora para eu vir atacar aqui. Porque eu acho que eles estão presos nessa cerca, certo? Então os goblins não podem usar eles para me atacar enquanto eles estão presos na cerca. Então se eu atacasse primeiro, esses caras não iriam me atacar. Mas é isso por enquanto. Deixa eu ver quanto de vida esses caras têm. Tem 100 de vida. Eles causam muito dano. Aqui não mostra exatamente quanto dano ele consegue causar, né? Seria interessante ter essa informação. Mas eu não acho que tem... É, eu realmente não acho que tem. Ok. Vamos lá. Vamos passar os dias aqui. Está faltando cama, galera. Eu tenho alguns dos nossos aqui que estão dormindo no chão, no geral. E isso não é bom, tá? Mas tudo bem, porque assim que isso aqui... Ops, 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 ops. Que assim que isso aqui estiver melhorado, né? Estiver construído, nós não teremos mais esse problema. Tem invasores. Vamos dar uma olhada aonde? What the fuck, velho? Uau! Os caras são mais... Ué, de onde vocês vieram? Porque aqui eu destruí. Será que vocês conseguem dar a volta? De alguma forma nesse rio? Eu não acho que tenha como dar a volta. Mas o interessante é a gente notar que os invasores sempre vêm desse lado, né? Isso aqui é interessante. Vamos lá. Deixa eu ativar todo mundo aqui. Eu já volto com vocês, segundo. Ok? Ativei todo mundo. Mandei meu esquadrão se levantar. Pegar os equipamentos, né? E vim dar um jeito nos nossos carinhas aqui. O meu amigo aqui está se transformando num clérigo. E assim que ele se transformar, eu espero que ele fique pronto, né? Uau! Aqui está levando muito dano. Vamos cá, clérigo. Vamos, mano. Oh, crap. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dá! Pronto. Move para cá, por favor. Todo mundo. Quase gritando um pouquinho. De novo. De novo. Vai, vai. O que é que? Ok. Agora sim. Agora ele notou que tem ameaça aqui na frente, né? O que é isso? Small Carry Arrive, ok? Bem na hora da invasão, chegou um cara e falou... Oh, você não quer negociar umas pedras aí, não? Eu tenho algumas pedras para negociar. E eu estava afim. Deixa eu comprar Scooper Ore aqui. Limestone, não. Sandstone, não. Slate, não. 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 Tim, ok? Vamos comprar tudo. Isso aqui. Uncle Stone. Também não. Vamos vender algumas coisas aqui. Vamos ver o que nós temos para vender, galera. Eu acho que nós temos bastante coisa para vender, para falar a verdade. Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Isso aqui eu acho que nós vamos usar ali. Então, eu não vou vender. Acho que a maior parte dessas coisas eu vou usar, na verdade. Talvez eu pudesse vender algumas dessas. Eu acho que sim. Vou vender. Apesar de que eu vá usar também na minha construção ali. E eu acho que basicamente é isso. O restante eu acho que a maior parte eu vou usar na nossa construção, galera. Então, vamos dar uma segurada. Bronze Axe. Cara, tem um Bronze Axe. Isso é bom. Essas coisas aqui eu não quero vender nenhum. Eu tenho um sal, meu. Preciso transformar alguém em carpinteiro urgentemente. Essas coisas aqui eu acho que eu não quero vender. Talvez uma backpack. Bem caro. Backpack. Vale a pena vender. E essas coisas aqui não. Então, isso está ok. Muito obrigado. E vamos dar uma olhada como que vai ser isso aqui, galera. Cara. Sério. Ô, Bruno Carvalho. Pelo amor de Deus, bicho. Vem para cá. Qual o seu problema? Errei. Man. Move para cá. O cara não quer. Ele realmente não quer curar o outro ali. Assim, ó. Tem um amigo seu. Pronto. Cura o cara. Aê, meu querido. Conseguiu. Boa. Era disso que nós estávamos falando. Goblin Killer se transformou em Knight nível 2. Boa. Qual o problema? Qual o problema? Por que ele não está afim? Ele veio aqui, deixou outro que o HP foi e falou. Falou. Legal. Tem que controlar o cara aqui, né? Ô, caramba. Tem... Os lobos também estão se aproximando. Ok. Isso aqui não aconteceu. Onde estão esses fucking lobos? Loblin Killer, nível 2. Boa. Explorador vai chegar em dois dias. Ok. Cadê os lobos? Acho que os lobos simplesmente foram... Oh, crap. Os lobos saindo dali mesmo. Cadê esses lobos? Será que é do outro lado? Sei lá, galera. Sei lá. Se eles derem a volta aqui de alguma forma, vai ser muito roubado. Porque vocês podem reparar, não dá para dar a volta. Mas... É, os lobos estão soltos aqui. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Vamos lá, né? Vamos torcer para esses caras não nos atacarem. Olha lá. Olha lá. Velho, o que você está fazendo? Não. Eu, sinceramente, quero entender o que você está fazendo. Resolveu fazer o cast aqui. Ok. Curou. Está curando o cara. Beleza. Curando o cara de novo. Agora ele entendeu que ele tem que curar, né? Boa. Agora está tranquilo. O... O Paferreira está tankando muito, né, galera? Eu acho que ele está com boa gear, para falar a verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver com que equipamento ele... Na verdade, não. Na verdade, ele está com Night Shield e é isso. E com a espada de prática... What the fuck, Night? O que você está fazendo, bicho? Precisa mudar essa coisa aí. Ele está meio triste, inclusive. Está perturbado pelos outros. Tá, vamos lá. Eu vou... No Paferreira, principalmente... Eu vou tentar trocar a espada dele, né? Porque com essa espadinha de footman aí não está rolando. Vamos lá. Deixa eu colocar... Weapon and Shield, com certeza. Ok. Só que aí que está. Por que ele não está trocando a espada? Ou pelo menos pegando um machado, alguma coisa assim. Porque esse machado não deveria ser de uma mão? Eu tenho um machado de uma mão. Certo? Olha só. Giant Bronze Axe. Isso aqui deve ser de duas mãos. Ok. Mas isso aqui, Bronze Axe. Ah, Two-Handed. Off-Handed. Ok. Isso aqui eu não sei. Tá bom. Vamos fazer alguma coisa aqui para a Ferreira, né, bicho? O cara está passando mal. Vamos ver o que nós podemos fazer. O que é isso? Golan Peak? Para que serve isso? Preciso de aço para fazer isso. Geomancer? Hum. Será que nós vamos poder habilitar Geomancers daqui a pouco, galera? Isso seria interessante. Vamos lá. Iron Desert. Isso aqui é o quê? É rápido, tudo mais. É de uma mão? Como que eu vejo isso? Não tem a mínima ideia. Iron Desert Maze. Tem que ser Footman de terceiro nível. Ok. A Maze. Tem que ser Knight de segundo nível e vai para Main Hand. E diminui a defesa do cara. Ok. Isso aqui. Tem que ser Footman de nível 3. Ok. Então, para Knight, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Isso aqui tem 17 de ataque. Isso aqui tem 12. Acho que essa aqui é um pouquinho melhor. E eu tenho a espada também. Dá 14 de dano. Eu acho que eu vou fazer a Maze. Porque ela diminui. Ela quebra a defesa dos caras. E meus arqueiros rebentam os caras. Acho que vai ser isso. Vou fazer a Maze aqui. Perfeito. E depois da Maze. Além dela. Eu preciso de algumas Gears aqui, né, galera? Eu preciso de defesa. Iron Desert Shield. Gasta 3. Uau. Iron Desert Helmet. Também 3. Eu queria... Eu queria isso aqui. Gasta 5. Isso aqui gasta quanto? 3. Tá. Então, eu tenho exatamente o suficiente para fazer essa Gear aqui, né? Isso aqui é exatamente para Knight nível 1. Então, eu vou fazer isso aqui porque dá muita defesa. Será que deu o Save bem na hora que eu fui clicar? Legal. Vamos lá. Primeiro a arma. Depois aquilo ali. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu não sei que tipo de arma que meus arqueiros poderiam usar. Eu acho que provavelmente é o carpinteiro que vai fazer as coisas dele. Provavelmente, galera. Deixa eu tirar... Desativar os carpinteiros aqui. Vou desativar você. E eu com a Ferreira vou transformar ele de volta em um Herbalista. Galera, eu estou pensando fortemente em ter dois Herbalistas para ter um Clérigo meio que ativo. Deixa eu desativar isso aqui. Ok? Gustavo Leonard atingiu um título. O Town Watcher defendeu de 25 inimigos. Boa, Gustavo. É nóis. Tamo junto, cara. O que mais que eu tenho aqui? Explorador voltar. E os Makers. Ok, ok, ok. Vida volta ao normal. Vamos passar mais um tempo aqui. Eu já volto com vocês. Hello there! Mais um imigrante, galera. Galera, seja bem-vindo, meu querido. Tan. Tan Corsoft. Ok? O Tan, galera. Vai ser meu querido amigo. Yan. É bem-vindo, Yan. Tamo junto, meu querido. Obrigado por ter se juntado à nossa colônia aqui. É um excelente crafter, hein? Excelente crafter. Talvez eu transforme ele no nosso Salmio. Falando nisso, falando em Salmio, galera, uma coisa que eu acabei esquecendo foi exatamente de pedir para o nosso amigo. Ah, não. Eu já tenho o Salmio. Eu já tenho o Salmio. Pera aí, então. Senhorinha, é o seguinte, cara. Eu quero que você se transforme no nosso carpinteiro aqui. Isso aqui vai ser interessante. O cara já chegou chegando, hein? Pegou ali, ó. Fez o ololô dele. O ololô! Yeah! Tem um carpinteiro agora. Ok. Deixa eu construir as coisas básicas do carpinteiro aqui. Primeiramente, o Carpinter Workbench. Eu vou ter problemas com o carpinteiro pelo seguinte, galera. E o Splitting Block aqui. Eu vou ter problemas com o carpinteiro pelo seguinte. Eu tenho pouquíssimo... Quanto que eu preciso? Aqui o Archer, ok. Uau! Isso aqui é lá na frente. Aqui é nível 3 de carpintarinha, ok. Eu vou ter problemas com o carpinteiro, galera, porque eu preciso de madeira. E madeira nesse ambiente que eu estou aqui é um enorme problema, tá, galera? Galera, eu queria muito chegar no segundo andar aqui da nossa construção. Para deixar que essas coisas acontecessem no segundo andar, mas está demorando bastante. Eu estou achando que no próximo episódio, nós vamos tentar evoluir o nosso carpinteiro. Para, então, construir o negócio lá de domar animais, tá? O Shepherd Whatever lá. Por isso que eu esqueci o nome. E eu espero que no próximo episódio também a gente consiga finalizar aqui nossa mega construção, né? Os dormitórios estão tomando forma aqui já, galera. Já dá para dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada como que deveria ser. Olha só. Hã? Quase lá, hein? Quase lá, galera. Eu queria muito deletar isso aqui. Mas, é, deixa essa... Para falar a verdade, não ficou tão horrível, não. Porque senão nós iríamos ficar de encostas aqui para a montanha. Está ok, né? Acho que está ok. Vou deixar aquilo lá. Ela já está aqui em cima, colocando os negócios. Da hora, a gente já vai subir para o segundo andar, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Muita coisa aconteceu. Os goblins com os seus lobos estão aqui do outro lado. Agora que eu vi que tem dois acampamentos goblins. Oh, God. Nós destruímos esse acampamento goblins aqui. Fomos invadidos por uns monstros meio esquisitos. Estamos quase finalizando isso aqui. Quando isso aqui finalizar, nós vamos criar nossos portões. E depois fazer um grande armazém. E então voltar novamente a construir casas individuais. para cada um dos indivíduos aqui. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aí no comentário pedindo o que você gostaria que nós fizéssemos aqui na nossa colônia. Porque está bem bacana com a participação de vocês. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.